E aí galera, se bem-vindo a mais um vídeo do canal de produções e hoje nós vamos trazer mais um episódio da nossa série Fira de Agente E hoje é mais um episódio aqui pra vocês insanamente, então deixe seu like na inscrição, episódios saindo aí bem tops às 20 horas, beleza? Segunda, sexta, às 20 horas, então vamos que vamos galera, deixe seu like na inscrição, veja nossa playlist de vida de jovem, que tá disponível no canal, a série de vida de jovem Vou fazer nossa playlist e se divirta, em breve essa série vai ter playlist também, beleza? Então vamos que vamos, sempre confira se é a playlist que você vai gostar Então, bora, qualquer cheque não sei, vamos embora Mais uma dicação Vamos ver esse local aqui embaixo É, é aqui mesmo que eu passei, cara É isso É aqui mesmo, olha o túnel lá embaixo É isso, é Chile Foi aí que eu passei Se a gente não tiver escolha, a gente pode descer E ir embora pelo túnel, e ir até outro caminho Olha, tem uma cabana aqui Espero que dê certo Vamos correr, vamos O que que é isso? Nossa O que é isso, cara? Vamos correr pra cabine Cabana, ai Ninguém aqui, vem, vem, vem O que é? O que é? O que é? O que é isso? Eu vou ser esperto, eu vou drancar aqui as janelas e as risas vão demorar para entrar, não vou atrapalhar a luz, vou ficar bem quietinho, não, 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 não Começou o esgoteio Vou ficar preparando já Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Estranhando-se essas pessoas Olhos delas Olhos delas Ué, parece que estão indo embora Ai, olha isso Ai, acho que está saindo do local dela Não, 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 não E vou dizer aqui pra vocês E vou dizer aqui pra vocês Que essa série aqui é uma série nova Com propósito único, com propósito pra vocês É... Uma série aqui que eu estou interpretando, beleza? E... Diferente da vida de jovem, né? Uma série que eu posso fazer solo Então, galera, é... Então, galera, é... Praticamente aqui gravado no Xbox 360 Então, eu vou colocar cheio de verdade É, estão gravando no Xbox 360 E... Nossa missão É rescatar a fila do presidente Como vocês sabem muito bem Narrando o jogo Então, vou dizer mais uma vez nesse vídeo As cutscenes... Não estou narrando as cutscenes ainda Por causa que eu não tenho ideia Se o direito vai falar Mas, futuramente, se eu tiver ideias Algo assim Eu posto lá na cutscenes pra vocês, tá? Beleza, galera? Deixem sugestões de vídeos aí Sugestões de modo de falar Sugestões de modo de narração E eu agradeço vocês de verdade, beleza? Então, não perca Essa série vai ter em breve um playlist Então, não perca É... Deve ir bacana Saindo todos os episódios de segunda a sexta Às 20 horas Então, valeu, galera Até mais E... Tchau! Tchau!